Bom dia, gente! Expedição Serra do Rio do Rastro, hoje está no sétimo dia de viagem, né? Sétimo dia de expedição, tudo correndo as mil maravilhas, tudo tranquilo. A gente queria registrar para vocês que estamos aqui na cidade histórica de Tiradentes, onde nós estamos encerrando aqui a Estrada Real. Nós fizemos o caminho dos diamantes, que sai lá de Diamantina até Ouro Preto. Aí Ouro Preto se divide em dois caminhos. Caminho novo, que vai para Rio de Janeiro, caminho velho, que vai para Paraty, passando aqui por Tiradentes. Nós não vamos descer até Paraty, porque não é mais nosso roteiro. Nós vamos entrar à direita ali na frente, para ir para a Serra da Canastra, conhecer a Cachoeira Cascadanta e também a Nascente do São Francisco. Então a gente está encerrando aqui o nosso roteiro da Estrada Real, ok? Nós somos a expedição... Serra do Rio do Rastro! Iu!